Oiê! Bom dia, gente! Boa noite, né? Que eu tô postando vídeo à noite Tô aqui na avenida, saí lá da Lagoa do Peri Quem não viu meu último vídeo Vou deixar o card aqui em cima ou então no final do vídeo vai ter aqui o link pra você assistir o vídeo da Lagoa do Peri E a Lagoa do Peri, ela fica uns 300 metros do mirante aqui de ter um convento Aqui do mirante do convento, que você sobe um morrão Vou ver se eu mostro aqui pra vocês, ó Sobe aquele morro lá, ó Não sei se eu vou ter coragem de subir Sei que dá 300 metros aqui da Lagoa do Peri, é doida Já tá caminhando um sol de 50 graus E vou ver se eu tenho coragem de subir lá Porque quando eu morava aqui, eu fui, mas eu fui de carro, né, gente? Então, tenho várias fotos aí quando eu morei aqui Que eu fiz, vou ver se eu encontro elas pra colocar aqui Se eu não for lá, se eu não conseguir subir Eu vou colocar as fotos aqui pra vocês verem Mas vou tentar subir, mas é bem alto, viu? Se bem que mais alto do que aquela... Do que aquela... Do que aquela... Ai, olha a praia ali Se bem que mais alto do que aquela... Da ilha do... Das Berlengas lá que eu fui Aquilo lá sofri pra caramba, viu? Aqui não sei se é tão alto quanto Vou dar uma olhada lá Bom, vamos lá então, ver se a gente vai Se a gente não for, pelo menos aqui a praia Do Morro das Pedras Eu filmo pra vocês Ó, é aquele morro lá, ó Que a gente sobe, mas... Aqui, olhando no vídeo, não parece tão alto Mas vou falar que é alto pra subir, viu? E aqui a gente tem mais uma praia, ó Maravilhosa Pra gente, ó Tem um guarda-vidas ali, ó E a prainha Que dá pra você... Ai, olha que coisa mais maravilhosa, gente Olha que lindo Tá contra o sol, né? Cara, isso é demais Demais Olha, gente Um pouquinho A subida pra ir lá no mirante, ó Entra por aqui Sobe contornando o morro todinho Até lá em cima Eu não vou ter coragem de ir a pé Porque é muito alto E tem aí muitas voltas do morro, sabe? Então eu não vou ter coragem de subir dessa vez, não Com carro é uma coisa Sem carro é outra Então agora vocês vão ficar só com as imagens aqui do mar Aqui do Morro das Pedras Que é lindo, lindo, lindo E eu vou achar um ponto de ônibus Pra eu... Pra eu voltar lá pro centro E... E ir pra casa Que já tá quase na hora do almoço, já Então vamos ver aqui Um pouquinho mais pra frente ali Que eu acho que ainda Dá pra caminhar mais um pouco Já fui mais corajosa, viu, gente? Agora não me deu muita coragem, não Olha que azulzinho esse mar, gente A água deve estar uma delícia, hein? Pena que eu não vim com biquíni Mas tá bom Ainda tenho ainda o mês inteiro aqui Vai dar pra gente... Passear bastante Esse Morro das Pedras Esse mirante aqui do Morro das Pedras Ele tem uns retiros que eles fazem aqui também No Carnaval Tudo bem interessante Pra quem não gosta de ficar Pular Carnaval Como eu não gosto também, né? Dish Então é... Retiro é legal Mas eu acho que Carnaval Já não tô mais aqui Aquela ilha lá, ó, gente É a ilha do Campeche Tem um passeio de barco Que faz até a ilha Saindo do Campeche Que é uma praia Mais pra lá um pouquinho E vai pra ilha Diz que é muito bonita lá Eu vou ver se eu faço esse passeio aqui Eu tenho uma amiga também Que mora no Campeche Nós combinamos aí De quando eu for lá Pra gente se encontrar Aí vou ver se eu faço esse passeio de barco Lá na ilha do Campeche Mas lá eu quero levar Biquíni Vou toda equipada Porque é uma praia maravilhosa lá, viu? Quantas vezes fiz esse caminho de carro Pra baixo e pra cima Aqui do sul da ilha, hein? Gente, que delícia Ó, eu amo Florianópolis, viu? Que gostoso que foi morar aqui, viu? É que eu tenho essa mania De querer ir embora, né? Eu não consigo ficar num lugar só Sabe? Eu fico... Eu sinto que eu tô perdendo outras coisas Se eu fico parada Mas olha, Florianópolis Meu Deus do céu, viu? Que terra gostosa Que lugar lindo Olha isso Também aqui é pra viver Com chinelo de dedo Bermuda e camiseta só, né? Precisa mais nada Do jeito que eu gosto Agora eu vou virar aquela curvinha lá Que diz que tem um ponto de ônibus lá Já devo ter andado uns 800 metros Da Lagoa do Peri até aqui Como eu queria subir lá no morro Dando mirante Mas era muito alto Então Acabei que eu não... Que eu não fui, né? Mas... Quem sabe um outro dia eu volto, né? Essa praia das pedras aqui, olha Eu não quis alugar pra cá Tinha bastante móvel Mas em conta pra cá, sabe? Mas eu acho a água daqui um pouco mais... Mais brava, sabe? O mar é um pouquinho mais bravo Eu já gosto de mar um pouco mais calmo Porque eu não sei nadar Então eu prefiro o mar um pouquinho mais calmo Por isso que eu não quis me hospedar aqui Então a armação do pântano A armação do pântano sul é boa O pântano do sul é bom Aqui também o Campecha é maravilhoso Os ingleses Todas as praias Tem praias fantásticas, viu? Pra quem não sabe nadar, assim E tem as praias dos surfistas, né? Que aqui a gente já vê E tem gente surfando ali Porque as ondas aqui são um pouquinho mais... Mais bravas Outra coisa que acontece também, ó Que ela é uma praia Que ela não vai num nível, assim Ela dá um desnível ali Logo na entrada, você tá entrando Ela dá uma afundada Então esse tipo de praia Eu tenho um pouco de medo Porque às vezes você pensa que você tá no raso Mas você tá no fundo daí, sabe? Aí eu não gosto muito Eu prefiro essas praias Que a gente vai entrando E vai vendo onde tá pisando E que não tem o risco de afundar Bom, ali já chega no ponto do ônibus Que eu vou procurar Qual que é que eu tenho que pegar E já falo um chau pra vocês, tá? Pra quem quer vir Pra passar o dia O almoço tá na média de 60 reais Pra duas pessoas No meu caso, acaba ficando mais caro Porque sou sozinha, né? Então eu acabo gastando mais Porque eu não tenho com quem dividir Mas se você vem em 2,60 reais É barato, né? Eu acho Pra comer um filézinho ali Acompanhado de salada Tudo Acho bem barato Mas pra sozinha Ah, não sei lá Pô, já achei o ponto do ônibus Agora pra sozinha já é complicado Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse Eu vou ali pro ponto do ônibus agora Pegar um ônibus ou direto pro centro Acho que não tem Vou ter que ir até o terminal de novo Tírio E de lá pego pro centro da cidade Eu deixo um grande abraço aqui pra vocês Do Morro das Pedras Aqui em Florianópolis Essa praia linda que a gente viu Se você gostou Deixa um like aqui pra fortalecer o canal Se inscreve se não é inscrito ainda Que eu vou trazer ainda mais vídeos Ainda aqui da ilha de Florianópolis Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau